Música Música Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir O vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar O sorriso de Jesus Mãos consagradas para a causa em prol do amor Mãos dedicadas ao serviço do Senhor Mãos preocupadas em sufrir as de Jesus Mãos que não temem o encontro com a luz Há o céu, o ar, a flor, o detalhe de amor Há também no entavecer, na poesia do nascer Na beleza natural Eu contei para digitar Mãos que não temem o encontro com a luz Mãos que não temem o encontro com a luz Mãos que não temem o encontro com a luz Minha mão pode Jesus Vai se unir no ideal De mostrar que a sua cruz É um fato bem real Através dessa união Eu pretendo a integração Mãos que não temem o encontro com a luz Mãos consagradas para a causa em prol do amor Mãos dedicadas ao serviço do Senhor Mãos preocupadas em sufrir as de Jesus Mãos que não temem o encontro com a luz Mãos que não temem o encontro com a luz